Não sente na mesma cadeira a Dana Júlia. Troque de cadeira. Se V. Exª. tiver dificuldade, eu lhe dou uma cadeira de presente, mas não faça, não faça o ato de sentar na mesma cadeira a Dana Júlia. Me disse o eleitor, ao terminar a eleição, chegue na tribuna do Senado e diga assim, show Satanás, eu não vou dizer isso não a ela. É muito pesado para uma governadora dizer isto, senador Monsanto, eu não vou dizer, não quero dizer. Eu prefiro dizer a ela que não volte nunca mais, que esqueça o seu governo, um governo de desastre. Um governo que pôs o povo do meu Estado, meu querido Estado do Pará, um Estado cheio de riqueza e de um povo honesto, de um povo trabalhador, de um povo humilde, de um povo que sofreu quatro anos, quatro anos, que foi assaltado, que foi pisoteado, que viu a corrupção todos os dias nos jornais, abertamente. É triste, mas este ali, aquele, Jesus Cristo, é mais poderoso do que todos nós. E a justiça dele é a maior, a justiça dele é a mais perfeita, a justiça dele é soberana. E ele fez justiça tirando o povo paraense do sofrimento. Meu querido Monsanto, nem bem assumiram. Olhe, senhores e senhoras, como é o processo eleitoral neste país. Não vou nem comentar o que o presidente da República fez pela Dilma. Mas se você perguntar a qualquer um cidadão, a um garoto qualquer, quem foi que elegeu a Dilma? Ele sabe responder. Se você perguntar se o Lula não fizesse o que fez pela Dilma, ela seria eleita? Lógico que não. Lógico que não. Como é que se pode dizer que neste país uma eleição é justa? A reforma política. Onde está a reforma política? Meu caro Monsanto, o governo não tem interesse em fazer. O governo não vai fazer. Eu vou sair deste Senado e não vou ver a reforma política entrar nesta casa, senador Álvaro. Porque como está avacalhado, como está livre para aqueles poderosos, está bom para o governo. O governo faz com mais facilidade. E ainda zomba da justiça, senador Monsanto. E ainda zomba da justiça. Acha graça da cara dos ministros do Superior Tribunal Eleitoral. zomba, acha graça, faz piada dos ministros. Os pobres pescadores que ganharam, depois de tanta luta, o direito a receber o seguro defeso. No meu estado, milhares, milhares de pescadores artesanais pobres. Pobres. A maioria lutando para ter uma casa de telha. A maioria lutando para ter uma casa de alvenaria. A maioria de barro e de telha.